Meu nome é Henrique Henner e hoje é 7 de junho, nossa pedra preciosa hoje é o treinador celestial, nossa passagem fica em João 14,16 onde Jesus descreve o Espírito Santo como consolador e essa palavra consolador vem do grego paracletos que no novo testamento tem alguns significados, pode falar de um conselheiro, um fortalecedor, um advogado ou como eu gosto de dizer um treinador, eu gosto dessa palavra treinador porque de fato é uma boa definição dessa palavra paracletos aqui traduzida como consolador, o que o treinador faz? O treinador te ensina como acertar a bola se ele treinar futebol, ele te ensina a pegar a bola, ele não joga o esporte por você, mas ele te diz como jogar o esporte, se você canta pode ser um treinador vocal e seu treinador não canta no seu lugar, mas esse treinador te diz como cantar e aqui vemos o Espírito Santo em nossas vidas como um conselheiro, como um ajudador, um treinador, não fazendo tudo no nosso lugar, mas se você ouvi-lo, ele vai te dizer o que você precisa fazer, ele vai te aconselhar e te treinar, é nisso que eu quero que você pense hoje?